Policiais rodoviários estaduais fizeram um acompanhamento tático, uma perseguição a elementos que estavam passando ali pelo posto de Charles Naufal. Esse posto da polícia rodoviária que sai na divisa com o estado de São Paulo. O indivíduo, com o carro cheio de maconha, tentou dar o pinote, mas perdeu o controle do carro e acabou batendo o veículo, sendo preso. Danificou o carro, perdeu a maconha e ganhou um par de algemas. Exatamente, Camargo. Pois é, esta grande apreensão aconteceu ali no posto Charles Naufal, onde por pouco não acaba num compronto, como aconteceu nesta semana, quando dois homens morreram porque não obedeceram a ordem de parada, Camargo. Agora, nesse caso, 204 quilos de maconha após o acompanhamento tático e o cara preso. Esse vai responder, né, aí, preso pelo tráfico de drogas. Foi ontem à noite, quando policiais militares rodoviários, durante a Operação Independência, eles, em frente ali ao posto rodoviário de Charles Naufal, na PR-323, deram ordem de parada a um Renault Kwid, o qual se evadiu em alta velocidade, Camargo, em direção ao estado de São Paulo. Após um acompanhamento tático pela SP-333, o condutor do veículo perdeu o controle e veio, então, a bater, a se acidentar. Embora tenha tentado fugir a pé da abordagem, foi detido pela equipe policial. No interior do Kwid, após busca veicular, foram localizados e apreendidos uma grande quantidade de entorpecentes, o qual foi entregue junto com o condutor preso na delegacia de Assis. Olha só, 287 tabletes de substância análoga à maconha, apreendidos, totalizando 204 quilos da droga, um homem preso pelo crime de tráfico de entorpecentes. Tá aí o trabalho, mais uma vez, Camargo, da Polícia Rodoviária Estadual, aqui da Companhia de Londrina, sob o comando do Capitão Glauco. E lembrando, Camargo, porque já falamos aqui no começo que teve um confronto, né, onde dois homens morreram nesta semana, e eles continuam, patrão, sem identificação no Instituto Médico Legal de Londrina. Esse, dessa noite passada, tá vivo, vai responder fechado, Camargo.